Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém! Quero externar minha alegria nesta oportunidade em poder participar do 21º Congresso de Mulheres aqui na capital, o Congresso de todo o nosso Estado. E este tema que tem sido vivenciado esses dias é algo muito especial, muito pertinente. E eu quero, neste instante, também agradecer ao nosso pastor pela confiança de nos escalar para trazer aqui uma palavra bíblica e também uma judívia e aproveitar também para parabenizar a irmã judívia, o nosso pastor e toda a equipe que há trabalhado para a realização deste Congresso. que eles irem uma bênção para todos nós. E eu quero rogar as orações dos irmãos para esta meditação bíblica. Convido a todos para lerem o reciclo onde está o sub-tema que me foi orientado, me foi designado pelo nosso pastor a falar sobre ele. Esté capítulo 4, versículo 14 Esta é a poção bíblica que me foi designado a tratar debaixo do tema E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino Vamos ver o reciclo 14 Porque se de todo te calares, neste tempo, só o outro e livramento de outra parte virá para os judeus Mas tu e a casa de teu pai perecereis E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino Querida igreja, o livro de Esté tem como objetivo principal Dentre tantas análises e interpretações que se possa fazer Mas uma delas eu quero colocar aqui E que ele trata da preservação do povo judeu O povo de Deus E o enfoque que nós queremos colocar nesta meditação É como Deus trabalhou através de Esté Naquele tempo Para que o seu povo não fosse exterminado Naquele período E por qual razão Deus Permite que um livro Seja escrito do Antigo Testamento Para mostrar que Deus Iria livrar o seu povo E aí nós podemos entender que Há uma importância muito grande neste povo E quando começamos a pensar sobre A importância deste povo E o livramento que Deus lhe dá Nós nos lembramos Do que está escrito em Gênesis capítulo 3 Versículo 15 Quando Adão e Eva pecaram Então Deus fez uma promessa E que da promessa E que naquela promessa Da semente da mulher Nasceria um Que iria esmagar a cabeça da serpente Que havia sido o instrumento Pelo qual havia levado a mulher ao pecado Diante deste quadro profético De Gênesis 3.15 A Bíblia nos mostra que Deus Vai à Mesopotâmia Em Ur dos Caldeus E escolhe um homem por nome Abraão Quando Deus escolhe este homem Por nome Abraão Deus lhe faz Uma das grandes promessas No capítulo 12 Versículo 3 Quando o Senhor diz Em ti Serão benditas As famílias da terra Ou as nações da terra Aquela expressão bíblica De Gênesis 12 e 3 Estava ligada A promessa de Gênesis 3 e 15 A palavra de Deus Nos mostra No livro de Gálatas No capítulo 3 Versículo 8 Que as escrituras Tendo previsto Que Deus Haveria de justificar Pela fé Os judeus Primeiro Pregou o evangelho A Abraão Dizendo Em ti Serão benditas Todas as nações da terra E eu Fui analisar um pouquinho Essa expressão paulina De Gálatas 3.8 Que com substancia Gênesis 12 E 3 E Gênesis 3 e 15 E fiquei pensando Por que Paulo disse Que as escrituras Previa Que Deus Haveria de justificar Os gentios Pela fé E então Eu pude concluir Queridos Que a previsão Das escrituras Citadas por Paulo Em Gálatas 3.8 A previsão Era Gênesis 3.15 Porque Deus Já havia falado Que isto Iria acontecer E no conselho Eterno De Deus A gente Vê Deus Já prevendo Algo De especial Para os gentios E por que E por que Não aparecem Os judeus Aí Me permitam Fazer este enfoque Depois eu chego Da história Da história Por que os judeus Não aparecem Porque os judeus Eram Era um plano Especial E como se explica Que Deus Pregou Para Abraão O Evangelho A palavra Evangelho Todos sabem Que é Boas novas E o que foi Que Deus Pregou Para Abraão A respeito Deste assunto Até Abraão Se entendia Que a mensagem De Deus Para os homens Era aquilo Que está escrito Em Gênesis Capítulo 2 Versículo 15 A 17 Quando Deus Disse Olha Adão E Eva Você tem Plena liberdade De comer Todas as árvores Que existem No jardim Mas da árvore Da ciência Do bem e do mal Você não pode Dela comer A mensagem De Deus É essa Para aquele povo E quando Ele vai Pregar Abraão Então ele Prega Um Evangelho E que Evangelho Que foi isto Foi a mensagem Da fé E essa mensagem Da fé Que Deus Pregou A Abraão Ou seja O Evangelho Da fé A nova Mensagem Da fé É que A partir de Abraão Seria registrado Esta ação De Deus Na vida Dos homens Para que eles Pudessem viver Pela fé Porque em Abraão Iria 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 Nascer Irmãos Uma família Uma nação Que iria Sem dúvida Alguma Abençoar Todas as nações Da terra E acontece Que Essa promessa Que Deus Fez a Abraão Fez a Abraão Sobre Pelo menos Três hipóteses Que Por favor Irmãos Como é que Deus Se preocupa em escolher Um homem Nas condições De Abraão Para ser o início Do projeto De um povo Primeira situação Abraão era de uma família Idólatra Isso está em Josué Capítulo 24 Versículo 2 Ele e seus pais Eram de uma família Idólatra Uma segunda situação Complicada Na vida de Abraão É que ele Já estava velho E na perspectiva Humana Um projeto Se iniciar Com uma pessoa Na idade de Abraão Por favor E uma terceira Situação Na vida de Abraão É que ele Casou com uma mulher Estéria Mas eu preciso Nesta noite Abrir um parêntese Para dizer Que Deus Não trabalha Sobre Hipóteses Humanas Deus trabalha Vendo O O Invisível Deus Trata O passado O presente E o futuro Como hoje Deus Chama as coisas Que não são Como se já Existissem Deus Diz Ainda antes Que houvesse dia Eu sou E ninguém Já que eu possa Fazer escapar Das minhas mãos Então Deus Não trabalha Sobre Hipóteses Humanas Então Através De Abraão Deus Começa Um povo E esse povo Que Deus Começa Passa por Situações Muito Complicadas Muito Difíceis Até que Nós podemos Chegar No tempo Esté E quando Este povo Está no Cativeiro Medo Persa Acontece A situação Cujo quadro A gente vai Analisar Não Comemorizadamente Porque desde Domingo Esse assunto Tem sido Analisado Aqui Exaustivamente Os irmãos Já estão Apados A história Dos capítulos Do livro De Esté Mas Deus Queria Preservar Um povo Porque Esse povo Era especial Irmãos A especialidade Deste povo Conforme a gente Fez a análise Bíblica Desde o princípio Era muito Grande Para Deus Porque havia Uma promessa De que Deste povo Nasceria Um Que esmagaria A cabeça Da serpente E acontece Irmãos Que no quadro Histórico Da vida De Esté O primeiro Pensamento Que eu gostaria De argumentar Aqui É que Deus É omnisciente E ele Cria circunstâncias Para realizar Os seus propósitos Acho que seria bom a gente Repetir Este ponto Repita uma vozinha Deus é omnisciente Deus é omnisciente E cria circunstâncias Para realizar Os seus propósitos Como é que Esses propósitos Começam a se desenvolverem Dentro da omnisciência De Deus Aí ele diz assim Eu vou Determinar Porque Deus Não pede Vou determinar A sua era Que faça Uma festa De seis meses E depois Desta festa De seis meses Ele faça Outra festa Outro banquete O primeiro banquete Será para os príncipes Para O alto Nível Da minha sociedade O segundo Banquete Será para o povo De um modo geral Aí a gente Poderia até perguntar Mas Senhor Por qual razão Dentro da tua omnisciência Tu determinaste Aço era o rei da Pérsia Para fazer Este banquete É que dentro Do conselho eterno De Deus Dentro da sua omnisciência Já estava planejado A festa Vai acontecer E eu vou Determinar Também A rainha Bastia Sua esposa Que não Compareça A esta festa Quantos aqui creem Que Deus fala E a gente Às vezes Fica pensando Mas como é que pode Isso acontecer Eu estou dizendo Que Deus é omnisciente E cria circunstâncias Para realizar Seus propósitos E quero ressaltar Que não é bom A gente estar Contra-argumentando Os propósitos De Deus Porque João 13 E 7 Diz Que o que eu faço Não o sabes Tu agora Mas vai saber Depois Depois Tu vai ter Detalhes Disto Mas Deus Continua Trabalhando Na sua omnisciência E ele Usa Nemucã Um dos Príncipes Do creio Para dar Um conselho A respeito Do problema Que Bastia Não tem Comparecido Ao banquete E Nemucã Ele fala O que Deus Certamente Põe Em sua mente E o que Nemucã Nemucã Fala O que Nemucã Orienta Aconselha Era que o Veio Destituísse Mas Como é que Isso pode Acontecer É Deus Estar Valendo Eu Quero Colocar Aqui Com bem Força Neste Momento Irmãos Que a gente Às vezes Isso é uma aplicação A gente Às vezes Está passando Por uma situação Uma determinada Experiência E a gente Fica Preocupado Olha pra cá Veja Como é que Um copo Vai sair Daqui Pra aqui Como é que A tampa Vai ficar Aqui Como é que A bíblia Vai Pra chegar Ali E como é que Vai ser isso E como é que Vai ser aquilo Fica quieto Porque Deus sabe O momento certo De pegar o copo De colocar aqui Deus sabe O momento certo E como é que Ele faz Pra pegar a tampa E colocar Na posição certa Ele tem o domínio De todas as coisas E na sua E na sua Confiência Ele sabe Como fazer Por favor Você poderia pegar Na mão De quem está Do seu lado E confere E olhe pra ela Ou pra ele E diga assim Fica tranquilo Porque Deus está Trabalhando Agora diga umas coisas Ele é o iniciante Ele sabe Como fazer Ele sabe Ele sabe Como determinar Todas as coisas Agora é só Esperar lá No campo Porque tudo Já está Programado Amém Amém Um segundo pensamento Que podemos Ressaltar Mas na linda História E diz É É esse aqui O tempo de Deus É perfeito Para a realização Dos testuanos É lindo Isso aqui É bem bonito O tempo de Deus É perfeito O tempo de Deus É perfeito Para a realização Dos seus planos Para a realização Dos seus planos Escute Assuero Precisava De uma mão Aí a gente pergunta Mas por que Deus permitiu Que Assuero Colocasse O seu governo Um cara tão ruim Um sujeito Tão mal Complicado Vaidoso Soberto Mas é que Deus Precisava ter a mão Lá Sabe por que? Se a mão Não fosse O que foi Se ele não tivesse Alcançado O status Que alcançou Ele não teria Condições De pedir Ao reino Extermínio Dos judeus Não era Qualquer pessoa Que teria Condições De fazer um pedido Nesse E dizer assim Olha Tem um povo Aí no teu Império Que está Espalhado Pelas 127 De sete províncias E é um povo Que não cumpre As suas leis É um povo Diferente É um povo Assim Meio Estranho E era possível Qualquer pessoa Chegar Para o rei E dizer Tal coisa Mas o rei É determinado A escolher Um tal Diamante Olha Existem Coisas No plano De Deus Que são Realmente Paradoxais Que a gente Não consegue Entender Por que Mas Amã É colocado Para ser A segunda Pessoa Do império E acontece Meus irmãos Que o posicionamento De Mardoqueu Em não Prestar Continência Para ele Em não se Frustrar Perante ele Como Era comum Dentre todos Os servos Do rei Aquilo foi Enchendo o coração De Amã E vocês sabem Que existem Pessoas Que gostam De jogar Gasolina No fogo Pois bem Chegou Alguns Alguns E disseram Para Amã Estão Estas vendo Que Mardoqueu Não se Prostra Perante Dias Toma Providência Faz alguma Coisa E tu vai Deixar isso De graça Faz alguma Coisa Aí Apontece Que Amã Com a sua Autoridade Consegue Um decreto Para exterminar O povo Judeu Já Estou Forcado Quando Cerem No Deus Que Faz Milagres Da Vida Da Gente Aí Irmãos No Momento Em que A mão Fica Enforecido Com o Comportamento De Mardoqueu É aí Queridos Que o Tempo De Deus É perfeito Para a Realização Dos As Plantos E Abriu Aqui Uma Convocação Muito Interessante Para todos Nós Queridos É que Semelhante Ao Povo Judeu Na Pérsia Nós Os Crentes Estamos Sendo Perseguidos Como Um Estágio Diamãos Que Existem A Persecção Hoje Não é Física Por Enquanto Poderá Chegar Mas É Uma Persecção Moral Gente Uma Persecção Moral Quando Eu Me Estou Me Referindo Que Moral É Um Conjunto De Regras Um Conjunto De Leis E Esse povo Estão Querendo Passar O Romão Compressor Nos Crentes E Esse Romão Compressor Que Os Amães Estão Querendo Passar Por Cima Dos Crentes É Porque Nós Estamos No Tempo Difícil O Tempo Da Mensagem Para Como Eu Fui Designado É Esse E Quem Sabe Para Para Tão Tempo Como Este Chegaste A Este Reino E Conforme Segundo Atimóteo Capítulo 3 Versículo 1 a 5 Nós Estamos Em um Tempo Trabalhoso Gente Conforme Mateus Capítulo 24 Versículo 12 Nós Estamos Em um Tempo De Multiplicação Da Iniquidade E Esfriamento Espiritual Conforme Segundo Estorítico Capítulo 11 Versículo 3 Estamos Em um Tempo De Sutilezas Olha aí A ingressão Da história Dominical Sutilezas De Satanás Conforme Efésios Capítulo 6 Versículo 6 A 19 Estamos Em um Tempo De Guerra É a Guerra Irmãos É Guerra Porque Irmãos Pelo Amor De Deus Mas Em audiências Públicas Por aí Alguns Amãs Penduram A Bíblia Em dois Dedos Assim Como se Fosse Uma Coisa Que Não Presta Joga Que eu não vou fazer isso A palavra de Deus Merece Joga em cima Do balcão E diz Esses Fundamentalistas Desgraçados Precisam Serem Mortos E quem são Os fundamentalistas Desgraçados Na boca deles É a gente E a gente é Fundamentalista Mesmo Porque temos Fundamentos Nós preservamos A família Tradicional Nós preservamos Os fundamentos Da identidade De gênero Nós Preservamos Princípios Nós Preservamos Ética Nós Somos Cidadãos Nós Pagamos Impostos Mas Acima de Tudo Nós Somos Crentes Em Jesus Cristo E Agradecemos Respeito Porque nós Nós Não nos é o que vier, os amães da vida que se levantem para querer nos destruir, mas o rolo compressão de amã não vai passar por cima da igreja não esse é o tempo que Deus escolheu pra gente viver faz favor repete bem alto e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei nós, nós chegamos a este tempo mas eu quero nesta hora eu vou partir pra outro ponto mas eu estou sentindo um desejo de dizer algo muito especial pra todos nós recebamos isto a graça de Deus está sobre nossas vidas o poder de Deus está sobre nós nós fomos chamados para lutar e não vamos deixar de lutar a igreja é de Deus o Espírito Santo está se movimentando nela nesta igreja Jesus cura, Jesus batiza Jesus salva, Jesus transforma os demônios são expulsos os milagres estão aqui Deus passeia, opera no meio do seu povo a mão sã de Deus sobre nós afetardez ou não Jesus ficou o Espírito Santo está com o trigo são expulsos mas você clica não filざam o Espírito Santo está o cheiro do ser obrigado e eu dico Ele propõe o livro, a fé, a decisão e a coragem de marcoqueiros. Vamos ressaltar essas três coisas. Vem comigo, fé, decisão e coragem. O decreto foi assinado, a mão conseguiu a assinatura do rei e o extermínio já estava programado. A notícia já havia percorrido as 127 províncias do império. Mas nós podemos observar que a decisão de marcoqueiros, isso aqui é bonito, provocou uma revolução no céu e na terra. Quantos creem nisso aqui? Eu vou repetir, irmãos. Aleluia. Diga comigo, a decisão de marcoqueiros provocou uma revolução no céu e na terra. Porque o negócio aí pertencia a Deus, irmão. O povo era de Deus. Mardotel se rasga, coloca uma roupa de trapo, simbolizando humilhação e vai para a porta. Ele quebrou protocolos, amigos. E existem momentos na vida que a gente precisa... Por favor, isso aqui não é regra, viu? É uma exceção. Quebrar protocolos. Ou seja, se a coisa está pegando fogo, se lá vem o roubo com o pressor. E aí vai ficar... Essa é de força de Deus para agir. Quando na terra nós entramos em assalmo, o céu se move. O céu se move. A fé de Mardotel foi firme de que se Esther não fizesse alguma coisa, Deus faria. E é aqui onde a gente precisa ressaltar, meus irmãos, que o que não está ao nosso alcance, pelo menos na perspectiva de fé de Mardotel, o que não está ao nosso alcance, está ao alcance de Deus. Eu e você, não podemos revogar determinadas leis. Mas nós podemos. Existem leis nesse país que Deus pode pegar no papel e rasgar no todinho assim. E quem é o homem para se interver no que Deus quer, no que Deus pode? Ele pode se interver nas decisões da ONU. Ele pode se interver em decisões particulares nossas. Mas é preciso a gente, irmãos, ser firme, crendo que o que a gente não pode fazer, Deus faz. E eu preciso fazer uma obrigação que está vindo aqui ao meu coração. Existem mulheres, existem pessoas nesse congresso que estão vivendo dias muito difíceis, porque uma decisão que não lhe compete, mas a Deus, precisa ser tomada. Se prepare, porque Deus vai agir naquilo que você não pode agir. E não se preocupe como é que Deus vai fazer, como eu disse a princípio. E da maneira como Ele fizer, agradeça. Levantem a mão e glorifiquem a Deus, porque Ele é quem sabe como fazer. Dentro dessa questão da fé, da decisão e da coragem de Marroquê e Esté, a gente percebe que Esté compreendeu que o que estava acontecendo naquele contexto era uma batalha espiritual. Deixa eu repetir isso aqui. Esté compreendeu que o que estava acontecendo naquele contexto era uma batalha espiritual. E por se tratar de uma batalha espiritual, aí a gente já sabe qual é o remédio. A gente já conhece quais são as armas de uma batalha espiritual. Batalha espiritual não se vence com blá, blá, blá. Não se vence com conversa. Não. Batalha espiritual se vence é com jejum e oração. Jesus e oração. Eu repito, Jesus e oração. Oh, aleluia! E aí surge uma grande pergunta nessa realidade. Nós estamos buscando a Deus em jejum e oração quando entendemos que a realidade é uma realidade espiritual? Sabe, amados, há muitas coisas na vida da gente que a gente às vezes perde muito por não termos a visão espiritual que precisa se ter para determinados momentos da vida. E o Senhor, nesta colocação aqui, Ele nos faz ver que é preciso a gente parar para ter o discernimento do Espírito para compreender as batalhas espirituais. Não sei o que é que você está passando na vida, mas pergunte a Deus se isto se vence com elementos materiais ou elementos espirituais. Deus vai responder. Deus tem sempre uma resposta. Mas há um outro pensamento ainda nesta realidade bíblica, irmãos. É que Deus abriu o caminho para Esther chegar à presença do rei. Vamos repetir bem bonito. Deus abriu o caminho para Esther. Deus abriu o caminho para Esther. Para chegar à presença do rei. Para chegar à presença do rei. E neste momento aqui, irmãos, quando Esther percebe que o caminho está aberto, porque depois do jejum e da oração, ela percebeu que Deus já estava proporcionando tudo o que ela precisava. E ela se veste com as vestes reais. Eu acho muito bonito isto aqui, irmãos. Essas vestes reais que ela colocou sobre si, nos faz pensar sobre as vestes da salvação que o Senhor também nos estima. Nos faz pensar sobre as vestes espirituais que nós conseguimos da parte de Deus pelo seu infinito amor. E neste momento, quando ela se veste com as vestes reais, aí, meus irmãos, ela vai ao banquete e o que eu acho bonito nesse ponto aqui é que no primeiro banquete, irmãos, ela não disse nada para o rei. E o rei ficou preocupado. Mas o que é que você quer, Esther? E até metade do rei o se te dará. Eu quero uma segunda coisa, rei. É que amanhã o Senhor venha para outro banquete que eu vou dar. Aí eu fui perguntar a Deus, mas o Senhor, por que razão dois banquetes? Aí veio a interpretação na minha mente. É que entre um banquete e outro, Deus queria falar com o rei de noite. Tem que dar o primeiro banquete e ele vai ter que vir no segundo. E na noite, de um dia para o outro, eu vou falar com ele, Esther. O rei vai para o seu aposento. Oh, glória a Deus! Quem está sentindo a presença deste Deus torna o poderoso aqui. Só que Deus tirou o sono do rei. Eu disse, epa, eu quero alguma coisa para ler. Eu quero ouvir algo. Traz cá os homens e lê alguma coisa nas crônicas. O que está nos arquivos. Aí eu preciso. Ah, injusto, irmão. Vê que negócio é. Justo. O camarada pegou lá um livro. E o livro dirá uma história. Que um dia... Eles indo gritaram. E eles indo gritaram. Mas é o lucro do rei. Trabalaram. Acumularam um pano para matar o rei. E Mardokel foi e avisou. Mardokel foi a ponte de comunicação. Aí o rei. Para, para aí. O que foi que fizeram com esse homem? Não fizeram nada, rei. Até agora. Agora, presta atenção. Presta atenção. No momento em que o rei perguntou o que haviam feito com Mardokel. A mãe é entrando no quarto. Olha para a cara dele. Nos planos de Deus tudo é assim. O quebra-cabeça se encaixa peça por peça. Aí o rei perguntou o que tinha que estar no pátio. Aí disseram a mão, rei. Manda ele entrar. Fala uma machura. Quando a mão entra. O rei pergunta para ele. Olha a mão. O que é que você deve fazer com um homem aqui que Deus quer honrar? Deus está trabalhando com o nosso respeito. Deus está trabalhando com o nosso respeito. Pode adorar a Deus. Glorifique a Ele. Porque Ele está no controle de tudo. A mão pensando que o privilegiado seria a ele. E o rei disse. Ele disse. Eu tenho a resposta certa. Pede-se o cavalo que o rei longa. Pede-se as roupas de ar. Prepare-se todo no cavalo. Coloque esse homem em cima do cavalo. Esse homem. Deve ser puxado. Sentado neste cavalo pelas ruas. De Susana. E dizem. Este é o homem. Aqui em Deus. Aqui o rei longa. Aí o rei disse. Pronto, Laman. É isso mesmo que você vai fazer com o judeu Mardoque. Que Deus está abrindo o caminho para nós chegarmos à presença dEle. Entre. Entre na presença dEle. A mão é a Deus. Porque o cetro do rei já está estendido. Entra. O Lúcio Mardoque morreu. A mão. E agora? Aí Deus pega o Mardoqueu. Humilhado. Coloca no lugar de Amã. Só que, por favor. O problema não estava resolvido, meu gente. Porque o decreto era um decreto de extermínio. E como resolver isto? Porque segundo a história. Os decretos dos medos e dos persas não se podiam revogar. Essa era a máxima do império e medo persa. E agora? Como resolver essa situação? Se o decreto já foi baixado, foi determinado, foi comunicado. E agora? Eu vou pedir para a igreja dizer bem alto e bem bonito. Diga comigo, parabéns. 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 nos ossos esse problema na família essa causa que parece não ter jeito Deus está nesta noite determinando algo impossível acontecer eu sinto de Deus liberar uma palavra para muitos que estão assistindo o culto pelas redes sociais recebam os milagres de Deus que acontecem em vossas vidas aí em vossas casas nos hospitais nos trabalhos homem em nome de Jesus recebe o milagre vindo dos céus e como resolver o problema há uma glória aqui neste lugar irmãos pode glorificar levante as mãos ao cérebro de glória glorifica abra sua boca de glória glória cura da candela da candela pode exaltar exalte o rei aleluia aleluia mas não que eu chegue à presença do rei ele pede para que algo seja feito e o rei manda uma carta e essa carta é um dos cernes deste livro irmãos comunicando para os judeus que eles viriam naquele dia marcado para o seu extermínio eles lutarem com quem viessem lutar com eles pega a espada e quem vier enfrentar enfrenta também mas é de venda é de venda nos seus direitos isso aqui não é uma motivação ao mal à guerra mas o que eu quero aqui dizer neste instante irmãos é que os judeus precisavam lutar pelos seus objetivos e para a glória viu de Deus não foi de Marta ou Keu nem de Esté que eu existo nenhum para a glória de Deus as pessoas que vieram lutar contra os judeus foram destruídas diga comigo o povo de Deus teve vitória o povo de Deus teve diga mais forte a vitória nossa a vitória é nossa no poder do sangue de Jesus agora o pastor me permita somente dois minutinhos pelo amor de Deus irmãos qual é o nosso papel com a igreja neste tempo se foi para este tempo difícil que Deus escolheu a gente qual tem sido qual é o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações eu eu vim com essa palavra queimando no meu coração para dizer essas essas mulheres com graças das senhoras qual é o seu papel neste contexto esta é a pergunta quem sou eu nessa história o que que eu estou fazendo o que que eu posso fazer onde está o exército de Deus aqui nesta noite segura a mão aí no alto recebe força graça de Deus para ser o instrumento que Deus quer que tu sejas para este tempo não tem mais contigo Eu sempre estarei Oh, linda promessa Como o nosso Deus Qual estrela que brilha Na escuridão Esta linda promessa Brilha no meu coração Onde vou estar? Onde vou estar? Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Onde vou estar? Onde vou estar? Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar E se pelas águas Viver me pastar Seis nossos eternos Mão querido Mão querido agar Te vejo no fogo Que vem me provar Onde vou estar? Onde vou estar? Onde vou estar? Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Onde vou estar? Onde vou estar? Onde vou estar? Onde vou estar? Onde vou estar?